Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando o Nalfax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando... Nalfax Land 4 galera, onde hoje, hoje a gente tem uma missão muito importante. Desde que eu comecei a mexer com o Draconic, velho, eu tenho uma vontade, eu tenho um desafio, e eu achei que ia ser fácil. Mas aparentemente não vai ser, que é matar o Shaos Dragon, que é o boss mais forte aqui do Draconic Evolution. Imaginando os itens... Na verdade, testando os itens que eu tenho hoje, imaginando como deve ser isso aqui, mano, o bicho deve ser bruto. O bicho deve ser bruto. E alguns comentários de vocês falaram que o bicho é bruto, mas o bicho é bruto, bruto mesmo. Então eu tô começando a ficar preocupado, eu tava mó tranquilo, eu falei, ah, minha armadura dá, tal, 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 mas a galera falou assim, Não, você vai morrer. Você não vai aguentar. Você vai morrer. Mas eu vou, galera. Eu vou tentar, eu vou tentar, mas não no episódio de hoje. No episódio de hoje a gente tem uma missão muito importante, tá? Como vocês estão tão desconfiados que eu vou morrer nessa missão de matar o Shaos Dragon, eu tenho que procurar alguma forma de meus itens não caírem se por acaso eu morrer. Ah, não faça, eu sou de Keep Inventory. Não, não vou usar Keep Inventory. Não vou usar Keep Inventory nessa série, e tem uma forma de conseguir isso aqui. Tem. Tem um item do Twilight Forestry. Twilight, na verdade, vamos pôr aqui. Que chama Charm of Keeping. Que é esse cara aqui? Esse Charm of Keeping é um cara que eu já peguei várias vezes no Fox Land 3, várias vezes no Fox Land 3 e nunca dei bola pra ele. Por quê? Porque eu usava Keep Inventory. Por isso. Mas esse cara aqui, ele funciona da seguinte forma. Você consegue preservar os seus itens uma vez que você morre, entendeu? Ele é consumido e seus itens ficam inteiros, entendeu? É assim que funciona. Isso é muito bom. E a gente tem três níveis de Charm of Keeping. A gente tem o nível 1, o 2 e o 3. A diferença deles básica é a seguinte. O nível 1, ele segura todas as suas armaduras e o item que você tá selecionado. Vamos pôr, se eu selecionar aqui, ele vai segurar todas as minhas armaduras e a minha picareta. O 2, o Charm of Keeping 2, ele segura todas as minhas armaduras e todos os itens da minha hotbar. Ou seja, todos os itens do inventário eles pegam. E o 3, ele segura tudo. Mas esse tudo é relativo. Não é tudo, tudo. Nenhum deles segura o inventário do Balbs ou o inventário do Tinkers. Ou seja, tudo que tá aqui, tudo que tá aqui, cai. Não, menos isso aqui. Isso aqui não cai, tá? Isso aqui não dropa. Isso aqui não... Isso aqui é... Acho que ele fica meio que amarrado em você e não dropa nem se você tiver sem nada. Mas o resto das coisas dropa, galera. Então, isso aqui é uma solução parcial. É a única que eu conheço. É... E... Eu preciso pegar isso aqui, entendeu? Eu preciso pegar isso aqui pra gente... Dar um jeito de não... Se a gente morrer, não perder as coisas. Se vocês tiverem mais alguma ideia quanto a algum item pra segurar o inventário, me dêem a dica aí, porque não é todos os modos que eu conheço e eu não sei muito disso. Mas vamos lá. Onde que a gente consegue esse cara? Que é o Charm of Keeping. Toilet Forest. Toilet Forestry em alguma das dungeons lá. Na verdade, duas. Aquela... Sabe aquela montanha oca que a gente uia muito no Facus Land? Três. Que eu usava pra minerata, tal, tal. Lá você consegue. E também nos labirintos da Toilet. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um rolê na Toilet hoje. É... Procurando esse Charm of Keeping. Na verdade, eu preciso desse nível 2, tá? Porque eu não quero fazer o nível 3. Na verdade, eles são muito simples de um pro outro. Pra fazer o nível 2, você precisa de 4 nível 1. Pra fazer o nível 3, você precisa de 4 nível 2. Então, pra fazer o nível 3, você precisa de 16 nível 1. Então, vamos ver o que a gente consegue lá. Mas o legal mesmo, eu vou fazer, antes de mais nada, é um mapa da Toilet. Que a gente precisa da pena. Theater. Essa pena de curvo aqui, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Map. Empty Map. Map. Esse cara aqui. Blank Maze Or... Não. Blank Maze Map. Não. Blank Magic Map. Esse cara aqui. A gente precisa de uma pena. Beleza. Eu acho que eu tenho esses Start Barriers. Eu não sei. Vamos ver. E a Blank Maze Map. Tá. Maze Focus. Isso aqui a gente dropa. Tá. Beleza. Então, a gente precisa fazer a pena primeiro. Essa pena aqui. Tá. Eu tenho os itens. Eu vou fazer uns 3 mapas, tá? A gente põe ele no meio aqui. E pega Paper. Papel. Não tem papel. Sugar Cane. Pô, você tem que fazer uma posição de jogar Cane, mano. Não tem. Book. Caraca, eu não tenho livro, mano. Aí começou a complicar o negócio. Aí começou a complicar o negócio. Se eu não tenho livro, o negócio tá ficando feio, velho. Tá. Beleza. Vou fazer o seguinte. A gente quebra aqui. A gente consegue livro. E com livro, a gente consegue... Papel. Tá. Vai ser assim mesmo. Vou fazer o quê? Só tenho isso, né? Não tem jeito. Vou fazer um mapa só desse jeito. Tá. Vamos com o mapa só por enquanto. Que eu acho que vai dar conta. Então, esse aqui é o mapa da Twilight. Não abre ele aqui no Overworld. A ideia é abrir ele dentro da Twilight. Então, a gente pula pra dentro da Twilight. E... A gente abre o mapa aqui. Então, a gente vai abrir o mapa aqui. Pra ver se a gente acha alguma coisa de bom. Ó, tem uma montanhazinha ali. A montanha oca. Ele tá gerando mais mapa. Essas montanhas que eu tenho que ir, tá vendo? Tem uma aqui perto. Meu carinho tá meio bugado, pelo jeito. Ué. Que legal. O cara tá meio bugado. Ele tá falando que eu tô indo pra todas as direções. Não, mas eu tô indo pro lado errado. É pra esse lado aqui, pelo jeito. Se eu estivesse apontando pro lado certo, ia ajudar um pouco, tá? Para de me bugar, mano. Para de me bugar, tá? A montanha é mais ou menos pra cá. É, eu não sei se essa aqui é da montanha das grandes. Mas vamos dar uma olhada. Porque, como essas montanhas aqui, é um dos lugares mais fáceis de a gente achar esse negócio aqui. Tá vendo? Essa montanha aqui é uma montanha oca. Então, se a gente cavar lá pra baixo, a gente vai achar isso aqui, ó. Eu tô indo tranquilo, porque eu sei que uma armadura aguenta bem as coisas. E eu tô no nível... Ai! Caí. Tô no nível mais ou menos forte. Mas aqui tem muito bicho, tá, pessoal? Então é bom vocês ficarem espertos, porque senão o bagulho ia ficar louco. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui meu arco boladão. Pra gente brincar um pouquinho com esses bichos aqui. Podia ter trazido uma... Ah, uma magnum torte, cara. Ia ser uma boa trazer uma magnum torte. Pra esses bichos não ficarem spawnando. Porque é chato esses bichos, mano. Sinceramente, o bicho é chato pra caramba. Então a ideia é procurar nesses baús aqui, pra gente achar o Charm of Keeping, entendeu? Então vamos dar uma agilizada rápida aqui. Putz, não tem nenhum aqui, velho. Ah, dá uma... Ah, dá uma... Pulsada nos baús, pra gente ver se a gente acha o Charm of Keeping. Pô, só vai falar que não tem nenhum aqui. Tá de sacanagem comigo, velho. Ui, tem um nó aqui, mano. Vamos lá, boladão. Tá de sacanagem comigo. Eu quero o Charm of Keeping. Ah, tá aqui. Deixa eu quebrar esse spawn aqui. Tá, não tem nenhum aqui. Por que eu tô pegando as coisas? Eu tenho item pra caramba no meu negócio e continuo pegando as coisas. Tá, isso aqui... Isso aqui não vai dar bom, não. Eu tenho que habilitar de novo a minha arma pra dar dano em área. Ai! Sai, filho! Se eu habilitar isso aqui pra dar dano em área, o bagulho vai ficar louco, mano. Deixa eu lembrar. Pera aí. Não é o Jota. Ai, caramba. Eu preciso habilitar isso aqui, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu habilitar aqui. Pontinho. Você. Ataquear. Vamos pelar um pouquinho, vai. Pronto. Morre todo mundo, assim. Você ataca um, morre todos, ó. Viu? A gente começa a pelar, entendeu? Sempre funciona. Quebrei o baú. Caramba. Não é quebrar o baú também. Não é pra ser nesse nível, não. Tá, mas o Charm of Keeping tá difícil, cara. Sai, filho. Ô, que coisa, mano. Sai, velho. Ô. Tá. Não achei nenhum, velho. Nenhum Charm of Keeping, mano. Tá, tinha um baú aqui no meio que eu tinha visto. Aqui, ó. Tem um baú aqui. Eu já limpei. Sai. Sai, bichinho. Sai, bichinho. Vamos, bora. Tá spawnando bicho que tá escuro, tá, galera? É que eu tô com Night Vision, tá? Vê se tá spawnando bicho mesmo comigo aqui. Tá, pelo jeito... Tá, pelo jeito... Ah, tá aqui o bicho que eu tava procurando. É, pelo jeito eu não vou achar nenhum Charm of Keeping. É. Vamos procurar outro lugar. Pessoal, achei mais uma montanha zona aqui, ó. Essa aqui parece a maiorzinha. E olha o que eu achei. Achei mais bichinhos também pra gente atacar. Ah, a gente... Eu matei uma Naga já. Mas a gente tem que matar os outros mobs da Twilight. Depois a gente vai dar uma fuçada aqui. Tá, beleza? Vamos vir pra cá. Vou fazer a mesma coisa. Vou procurar a mesma coisa aqui dentro. Nossa, isso aqui é muito mais rápido, velho. Uh! Uh! Essa aqui é maior. Ô, diamante. Diamante é um negócio que a gente não pode deixar passar, né, cara? Negócio que não pode deixar passar assim, né, cara? Diamante nunca é demais. Então a gente pega o diamantezinho aqui. Tem emeralda também. E eu já saí no foco, né? Ai, filha da mãe. Como que você me acertou aqui, velho? Sai, filho. Oh! Beleza. Não, a febre do diamante. Quer pegar diamante a todo custo. Tá, beleza. Sai daqui você também, velho. Sai daqui! Então, beleza. Aqui eu acredito que a gente ache o Charm of Keeping. É... Aqui é mais complicado as coisas. Tem muito mais bichinho. Ela é muito maior, a caverna também. É por isso que eu acredito que a gente vai achar o Charm of Keeping mais fácil. Tá. Creeper lá. Aranha aqui, aqui, aqui. A gente quebra o spawn aqui. Tá, eu joguei meu arco, velho. Ah, voltou. Voltou pra mim. Sai. Creeper. Sai aranha. Aqui, acho que é mais fácil usar isso aqui. Isso aqui eu vou matar vários mobs de uma vez, tá ligado? O bagulho é louco. Tá, vamos pegar aqui. Aqui não tem Charm of Keeping. Sai, filho. Tá, aqui não tem Charm of Keeping. Acho que a gente pode quebrar nos spawner também. Pra não ter... Não tem rosco. Sai. Não tem Charm of Keeping. Isso aqui é bom. Vou pegar essas coisas aqui. Tu, 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 tu. Esses bichinhos são chatos, filho. Vai ficar botando fogo em mim, filha da mãe. Sai fora, velho. Ô, que abuso. Caraca, mano. O que eu vou fazer? Que susto, mano. O Creeper já ia me explodir, já. Tá, já morre o Enderman. Tá, você vai falar que eu não vou achar Charm of Keeping aqui também. Tá de sacanagem. Vim até aqui. Uh, achei um, galera. Achei um. É só reclamar que aparece. Tá. Pega você. Beleza. Achei um por enquanto. Abra você. Sai você com coisinho de slime. Charm of Keeping, não. Tá, você, você. Não, beleza. É, não tá sendo muito eficiente isso aqui não, cara. Eu achei só um até agora. Eu preciso de no mínimo quatro. Eu tô achando que eu vou pro vulcão. Eu tô achando que eu vou pro vulcão. Aqui também não tem. É. Opa, tem coisa de nave aqui. Nave scale. Tá. É, eu tô achando que eu ia melhor ir pro vulcão. É pro vulcão não, pro... Como é que fala? Como é que chama? Labirinto, cara. O labirinto é mais esquema, pelo jeito. Pra pegar as coisas, mano. Eu vou ter que achar um labirinto aqui, mano. Tem que achar um labirinto. Não tem jeito, porque aqui tá muito ruim de Charm of Keeping. Eu preciso de no mínimo quatro. Só tem um até agora. É, eu vou ter que mudar a estratégia. Galera, tava dando uma olhada aqui. As coisas da Twilight parece que mudaram um pouco. Olha isso aqui, velho. Olha essa nevasca, mano. Que bicho é esse, mano? Caraca, eu nem vi. Nem vi. Sai com o bold. Caramba, mano. E eu tava vindo pra cá porque parece que algum lugar ali tem uma entrada, tá vendo? Parece uma entradinha ali no meio. Eu quero entender o que que é. Eu queria saber onde que... Como que... Eu não sei como que é a entrada do labirinto, entendeu? Pra mim ia ser interessante saber como que é a entrada do labirinto. Eu queria saber, mas vamos lá. Vamos procurando aqui enquanto isso, né? Já que não tem. Opa. Opa. Sai, sai, sai. Mata todo mundo. Sai, lobão. Beleza. Eu acho que aqui pro meio. Vem, dá pra enxergar nada nessa nevasca ou disso aqui, velho. Nu. 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 Dá pra ver nede. Dá pra ver nede. Opa. Passou um lobo por mim. Foi? Não foi? Sei lá, mano. O que que é isso aqui? Uh. Uia. O que que é aquilo ali? É o bichão, mano. O bichão é aquele ali. Rapaz. Que bicho é você? Nossa, que bicho horroroso. Ué, eu não consigo acertar ele? Ué? Eu não consigo acertar ele? Ele não toma dano, mano. Ô, toma. Caraca, mano. E aí, você? Você vai morrer ou não vai, bicho? Caraca, bicho duro, velho. Vai. E o dano dele? Eu não sei, cara. Eu tô achando que... Na verdade, eu tava falando que esses negocinhos quadradinhos é meio que pra inibir você de matar o boss. Que tem uma ordem pra matar o boss. Pode ser. Pode ser que isso aí seja um boss. Eu não sei. Eu não tô imaginando muito da Twilight, a nova atualização. Mas, pelo jeito que eu achei ali, era justamente o que eu tava procurando. É. É a entrada da caverna. Eu vou ter que ir pro outro lado. Então, esse aqui é o bioma de neve da Twilight. Olha o jeitão que tá, mano. Tá bizarro, velho. Tá bizarro. Tá bizarro. E eu preciso achar mais Keep of... Keep of... É... Charm of Keeping. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa parte aqui do... Meu Deus, pinguim. Olha lá. Pinguim! Eu devia ter trazido um negócio pra... Coisar o pinguim. E aqui tá a torre do... A torre da Aurora, né, cara? Eu não sei se é Aurora, Tower... Que é uma torre coloridona, cabulosa, tá ligado? Só não dá pra ver nada agora, por causa dessa nevasca. Cara, essa nevasca é inferno, velho. Eu odeio esse bioma agora. A partir desse momento, eu odeio esse bioma da Twilight. É o bioma que eu mais odeio na minha vida. Vamos sair daqui logo? Pra gente continuar procurando o labirinto. Beleza, galera. Eu tava dando uma lida enquanto eu tava vendo... Andando aqui pelo Twilight. E eu vi uma coisa, né? Você já tinha me alertado sobre isso, mas agora que eu fui pesquisar mesmo pra entender. Agora a Twilight, ela tem um esquema de progressão. Justamente pra galera não ir lá direto pro boss ferradão. Então é o seguinte. A gente tem um boss atrás do outro que a gente tem que ir upando. O primeiro que a gente tem são os boss da floresta. Que é a Naga e o Lich. Então eu acho que a gente vai ter que matar isso porque o labirintian é o terceiro boss, entendeu? O labirintian lá dentro. Então eu vou ter que matar aqui. A Naga é tranquila. Acho que eu já matei essa Naga aqui. Essa aqui eu já matei. A Naga é tão boiada, tá tão boiada pra mim que eu dei uma flechada na Naga e ela morreu, mano. Pra vocês terem noção. E o segundo boss que a gente tem é justamente o Lich. Então eu acho que aquelas coisas verdes do Lich é pra ter sumido. Então vamos fazer o seguinte. Vamos... Tô indo pro lado certo? Cadê a torre do Lich? Tá. Vai pra cá. Porque é pra cá que tem meu esquema do portal. Ou então ali a torre do Lich. Lembra aquelas coisinhas verdes que eu tinha falado pra vocês? Sumiu, acho. É pra ter sumido. Vamos ver. Ah! Sumiu. Então é o seguinte. Como eu disse, tem um leve de progressão. Só que, cara, como a gente tá com pressa aqui... Eu já matei o Lich em outros... Nanofocus Land 3 e... Sei lá. Essas boas são tão boiada pro meu nível? Vamos direto pro topo, tá? Cadê? Onde que é? É, com certeza é aqui que mora o Lich aí, ó. O Lich tá aqui. Eu não lembro direito o que a gente faz pra matar ele. Eu não lembro direito, cara. Ah, eu tenho que fazer ele se explodir, se não me engano. Ah, eu tenho que rebater os bolotos dele. Ai. Eu tenho que rebater os bolotos dele pra ele... Ele se explodir, mano. Aí depois... Qualquer projétil nele, ele se explode. Pronto, morreu. Vocês viram? Eu tirei os projéteis nele primeiro pra destruir ele. Uh! A gente conseguiu bastante coisa. Coisa do Lich, tal, tal, tal. Ah, vou guardar tudo no meio, na minha coisa aqui. Depois a gente vê o que a gente faz com isso. Tá, beleza. Conseguimos matar o Lich. Agora do Lich vem o Labyrinthian. O Labyrinthian... O Labyrinthian... O Labyrinthian... Eu acho que é o terceiro boss. Então agora, pelo jeito, a gente vai conseguir entrar no Labyrinthian. Então, eu tenho que achar o Labyrinthian. O Labyrinthian é do Pântano. Eu tenho que ir lá pro Pântano, então. A gente tá na floresta. O Pântano ali é onde tem a Hidra. Provavelmente os Labyrinthian estão em volta daquilo ali, cara. Tá, então eu vou lá pra onde tá a Hidra. Opa, o que é você? Slime azul. Vamos pra lá. Beleza, pessoal. Chegamos aqui no Pântano da Tilelight, ligado. Essas críticas de Pântano que é onde tem a Hidra. Então... Ai, cara. Tem esses bichinhos saco também. A gente vai ter que achar. Eu acho que por aqui a gente acha o Labyrinthian. Pelo menos essa é o que tá na Wiki. Que da hora, mano. Ah, louco. O bagulho faz pegar fogo, velho. Oh, 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 oh. Abuso aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trocar meu pendente aqui. Pra eu ter resistência ao fogo. Beleza. Então agora a gente pode andar tranquilamente aqui no negócio que a gente não vai pegar fogo. Isso aqui é o quê? Notes for Fire Swamp. O que tá escrito aqui? Ah... Tá, não vou ler. Não vou ler. Caraca, velho. Quanto item, mano. Dá uma limpada no meu inventário. Cara, é muito item, velho. Que dropa disso aqui. Beleza. Então a gente tá aqui no pântano de fogo. E, pelo que eu entendi, ali tem a Hidra. Só que a Hidra... Eu sinto que eu não vou conseguir atacar... Eu sinto que eu não vou conseguir atacar... Pequena quedinha no server aqui, deu alguma crachada. Eu sinto que eu não vou conseguir atacar ela, tá ligado? Uh... Eu vou... Uh... Eu consegui uma Mob Soul de Cobold. Eu acho que ela vai cair mais ou menos na mesma esquema. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Não dá. Não dá, tá vendo? Tá os bolinhas verdes. Eu tenho que passar pelo boss... Eu tenho que passar pelo labirinto antes. Pra ter o progresso certo e conseguir fazer as coisas certas. E onde que eu acho o labirinto? Eu tô achando que o labirinto... Ele fica nas bordas do pântano, cara. Vem aqui tomar uma aguinha. Cair na aguinha. Aqui para pegar fogo. Aqui já não pega fogo. Tá, eu tô achando que tem um labirinto pra cá, ó. Eu tô sentindo que cada bioma... Ele tem quatro pontos que tem o esquema antes. Hum... É isso aí mesmo. Bacana, Twilight. Tá bacana, cara. Gostei desse sistema de evolução aqui da Twilight. Interessante. Apesar de eu não ser muito... Não sou um grande usuário de modo de aventura. Esse esquema é interessante. E aqui tá o labirinto que eu queria. Aqui, galera. É onde eu preciso vir. Porque é dentro desse cara aqui que a gente acha os Keep of Light. É, os... Charm of Keep. Então, a gente vem aqui. Vamos ver se a gente consegue quebrar isso aqui. A gente consegue quebrar isso aqui. Então tá tranquilo. E a gente tem que procurar itens aqui dentro. Ou baús aqui dentro. Dungeons e tal. Pra gente conseguir o esquema. Esse aqui é o labirinto dos Minotauros. Tem um mapa aqui. Eu só não sei como que eu consigo o mapa. Eu tenho que dar uma olhada aqui. Ele precisa de um map... Maze Map Focus. Que a gente acha em dungeon também. Não é o item que dá pra craftar. Eu acho que ele tem dentro do labirinto. Opa. Tem Minotauros aqui já. A gente já destrói todo mundo aqui. Na sagacidade. Eu tô meio apelão, tá, galera? Então... Isso aqui às vezes não tem muita graça, né? Eu já passei um pouco do nível de atacar essas coisas aqui. Ficou meio sem graça. Mas aqui a gente tem... Beleza, o baú. Tá. Isso aqui é bom, só que não tem o que eu preciso. Ah, tá. Tá lotando meu inventário pra variar. Caraca, velho. Ali! Ali! Aquilo que eu preciso! Aquilo que eu preciso! É aquilo que eu preciso pra fazer o mapa, galera. Acabei de jogar aquilo dentro do meu... Do meu sistema, mano. Cara, eu vou fazer o seguinte. Galera, antes de explorar o mapa aqui... É, antes de explorar o labirinto aqui... Eu já me perdi em 5 minutos no labirinto. Antes de explorar esse labirinto aqui... Vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui a posição de onde ele tá. Deixa eu pegar aqui J. Ah, a gente marca aqui. New. Labirinto. Labirinto. E antes disso eu vou fazer o mapa pra gente lá, entendeu? Eu vou pegar e fazer o mapa. Aí a gente volta aqui com o mapa pra gente explorar o labirinto da maneira correta. Porque senão eu vou ficar andando, andando, andando eternamente aí e vou me perder. Então, pessoal, o item pra fazer o mapa do labirinto é esse cara aqui. A mesma coisa daquela pena que eu fiz no começo. Você tem que colocar ele no meio e papai em volta. Então a gente pega o book aqui. Bookshelf. Deixa eu quebrar eles aqui. Ó, eu preciso urgentemente fazer um esquema de pegar... Caralho, pegar esse que coisa. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que... Uh! Nu! 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 Acabou o livro, velho. Por isso que tá dando zica. Acabou os livros e eu não tenho mais onde desencantar. Eu preciso fazer urgentemente uma fábrica de livros. Ou ir lá... É, urgentemente uma fábrica de livros. Não tem jeito. Eu tinha livro a rodo, mano. Acabou tudo. Só que, cara, em compensação também... Olha isso aqui. Isso aqui é de livro encantado. Tô ruim? Tô. Tô nada. Tô nada. Vou pegar um pouco de papel aqui. Beleza. Vamos fazer o blank map coisa. Então a gente vai voltar pra Twilight. Voltar lá pro labirinto agora. E lá a gente vai ligar esse mapa que ele vai começar a mostrar pra gente o caminho do labirinto. Pronto, pessoal. Tô no labirinto de novo aqui. Já tomando o hit de uns bichos aqui. Vamos abrir o mapa aqui agora pra gente ver. Isso aqui, aparentemente, ele dropa do próprio Minotaurum. Entendeu? Não é tão difícil assim. Apesar que eu tô com coisa, né? Com looting. Então aqui ele vai abrir o mapa. Diferente dos mapas que a gente tem. Normais. E aqui é o mapa do labirinto. Ele não libera pra gente o negócio. A gente tem que andar, tá? O problema é o seguinte. Você tem que tomar cuidado com o labirinto por causa do seguinte. Ele tem... Como eu posso dizer? Ele tem bedrock em volta dele. Tá vendo? Tá vendo? A gente não consegue ir até muito longe com ele, não. Porque tem bedrock e você fica preso. Então é importante você ter um mapa e um jeito de se localizar. Vou dar um rolê aqui. Vamos ver se a gente acha o Charm of Keeping. E o ideal é que fosse que eu achasse o final desse labirinto também. Pra gente conseguir matar, pelo menos, os... Matar o boss. Que eu não lembro qual boss que é que tem aqui. Opa, opa, opa. Cuidado com os baús, tá? Porque os baús tem todas as armadilhas embaixo. Ou quase todos. Uh, Charm of Keeping. Nossa, objetivo. Objetivo, beleza. Deixa eu demorar aqui. Depois a gente olha. Daqui a pouco a gente... Vamos arrolar meio aleatório. Daqui a pouco a gente olha o mapa pra ver... Onde que a gente tá. Porque aí fica fácil. Tá, pra cá tem alguma coisa. Beleza. Tem um zigue-zague maluco aqui. Minotauro aqui com Creeper. Já morre vocês dois. Nossa, morreu tudo. Mano, você tá... Mano, morre você também, cara. As minhas armas são muito fortes, velho. Eu tô muito OP. Dá até medo. Hum... Tá, aqui não... Opa, tem um buraco do labirinto aqui. Ih, beleza. Pra cima, sai. Ah, 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 ah. Sai. Que graça, mano. Que graça. Alguns lugares saem. Tá, aqui é o lugar que eu achei... Opa, tem outro baú aqui, ó. Uh, quebrei tudo. Tá, não veio Charm of Keeping ainda. Beleza. Tá, voltando pro meio labirinto. Deixa eu ver o que eu abri no mapa aqui. Tá, tá abrindo ali. Nossa, eu andei pouquinho. Andei pouquinho, velho. Vou até ficar andando com esse mapa assim na orelha? Assim? Rapaz. Tá, eu queria saber onde que é o objetivo. Qual que é o meu objetivo do labirinto aqui? Pra onde que eu tenho que ir? Vou falar que esse mapa não dá conta no labirinto inteiro. Aqui. Hum... Tá, pra onde que eu tô indo aqui? Oh, não, 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 não. Não vai ser saída, não, velho. Cara, eu odeio labirinto. Sério, o negócio que eu mais odeio no Minecraft é que é labirinto, mano. Sério. Aqui tem passagem, certo? Se não tem, a gente faz. Não tem problema. Tá, pronto. A gente resolve isso já. Legal. Baú aqui. Isso é importante. Como eu disse, cuidado com as armadilhas. Esse cara aqui não tem. Charm of keeping. Tá, tem papel. Papel é um negócio importante também. Porque eu tô sem papel. O negócio tá meio raro. Tá, aqui. Ah, eu vou ficar sofrendo com o labirinto não, mano. Eu vou sair pra cima. Tá, eu só não sei pra onde que eu tenho que ir. Só não sei pra onde que eu tenho que ir, sinceramente. Não sei pra onde que eu tenho que ir, não. Hoje eu passei aqui, ó. Tá tudo morto. Tá, galera. Eu vou achar aqui o charme of keeping, mano. Eu não vou ficar enrolando esses labirintos, não. Aqui, galera. O que eu falei, ó. Armadilha, tá vendo? Ó, ó, ó. Ó. Não, 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 não. Caramba, mano. Que explodir. Uh, peguei o charme of keeping. Pelo menos isso. Tá, não explodiu pelo menos. Opa, golden apple também é bom. Não vou reclamar não. Você morre. Bom que abriu um espaço aqui, ó. Tô nessa parte aqui do labirinto. Tô procurando caixinhas, tá ligado? A gente tá procurando as caixinhas aqui pra gente conseguir charme of keeping. Eu já consegui três. Eu preciso, no mínimo, mais um, galera. Mais um. Eu tô feliz. Opa. Isso aqui dropa também. Esses caras aqui dropam também charme of keeping. Aí, dropou. Dropou um. Tá. A gente conseguiu os quatro que a gente precisa. Bom. Só que eu vou continuar aqui que agora eu tô com o objetivo aqui de conseguir pelo menos o... Sai minotauro. Sai minotauro. Sai creeper minotauro. Uh. Tá. Eu quero achar o boss desse negócio aqui agora. Continuar luteando aqui, quebrando as coisas. E vamos achar. Vamos achar esse boss, velho. Vamos achar esse boss, velho. Galera, eu achei o andar de baixo aqui, ó. Agora eu acho que eu vou achar o boss, cara. Provavelmente o boss deve estar aqui pra baixo. Aqui eu não vou ter mapa. Provavelmente. Porque eu tô no andar de baixo. Eu teria que fazer outro mapa. Só que pra fazer outro mapa eu precisaria ter... Papel. E eu não tenho. Porque o maze, não sei das quantas, é fácil de conseguir. Mas o papel é mais complicado. Então eu vou mandar meio a zoio aqui no negócio. Tá. Depois eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Depois eu me viro, mano. Depois eu me viro. Vai. Vamos lá. Fé. Sem ter medo. Só quero o boss. Só quero o boss. Quero o boss. Beleza, pessoal. Nos baús aqui eu consegui papel. Vou fazer uma crafting table aqui. E vamos craftar um mapa aqui pra baixo. Porque o negócio tá ficando feio aqui. Então eu consegui nove papéis aqui. E um... Coisa. Vamos pegar o esquema aqui. Tô no cantinho. Beleza. Agora sim a gente vai conseguir achar o boss nessa desgraça aqui. Beleza, pessoal. Acho que eu cheguei aonde que é o boss aqui. O boss é uma vaca de cogumelo, tá ligado? Um coisa de cogumelo. E acho que ela fica aqui nesse lugar aqui. Deixa eu ver se tem entrada aqui. Pelo jeito não. Pelo jeito é tudo fechado. Mas eu consigo abri-lo aqui. Tá. Cadê? Eu não tô querendo usar esse machado, não. Porque... E aí? E aí? Vaca, cadê você vai aparecer? Eu já matei você. Deixa eu roubar as coisas aqui. Opa, tem mais esse cara aqui. Cara, eu dei essas pedras aqui. Pega você, você. Tá, você. Vamos ver aqui. Você, você, você. Beleza. Aqui. Você. Você tem que guardar algumas coisas. Será que eu já matei a vaca, mano? Na porrada? Porque, tipo, esses bichos estão muito fracos, mano. Estão muito fracos, velho. Talvez eu tenha matado já. Deixa eu ver aqui. Tá, 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 tá. Esse mal por último. Beleza, 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 beleza. Bom que a gente consegue... Eu tô pensando em fazer, tipo, o que eu fiz no Faculdade 3. Aquele esquema de armadura. De lugar pra pôr armadura e tal. Eu tô conseguindo quase tudo aqui. Só que... A vaca não apareceu, né, mano? Pô, isso aqui é interessante pra pegar também. Micélion. Porque micélion é um negócio tão fácil de achar, assim. Tá, e a vaca? Caramba, quebrei tudo aqui. Tá bom. Mas eu quero o boss, velho. O boss apareceu. E aí? É, pessoal. Pelo jeito eu matei a vaga de cogumera nem vi, tá ligado? Então, vou fazer o seguinte. Vou sair aqui e ver se a Hidra liberou. Se liberou é que eu matei. Se não liberou é que eu tenho que voltar aqui e entender o que tá acontecendo. É, galera. Não liberou a Hidra não, mano. Não sei o que aconteceu lá, não, velho. Deixa eu ver se eu consigo matar ela mesmo assim. Acho que... Não, ela não toma dano, tá ligado? Ela não toma dano, velho. Vai ficar difícil. Então, não liberou a Hidra. Não sei porquê. Eu não sei porquê não matei o bicho. Por que o bicho não invocou. Se quiser, ele não me ajudei pra mim. Mas qualquer coisa, eu volto lá. Eu vou em outro e me mato também. Porque tem vários labirintos desse aí. Mas eu vou voltar pra casa lá pra fazer finalmente o que a gente tinha em mente, né, cara? Que é o Charm of Keeping. Porque agora tem um monte. Um monte, um monte, um monte desse cara aí. Beleza, pessoal. Tá aqui, chegamos em casa aqui. E a gente tem aqui alguns Charms of Keeping. Olha lá. A gente conseguiu 27 no total. Como eu disse pra vocês, se a gente colocar 4 assim, a gente consegue fazer um Charm of Keeping nível 2. Vou fazer aqui 5, 6. É o que dá pra fazer. E se a gente colocar esses caras aqui, eu consigo fazer um Charm of Keeping 3. É sempre bom a gente andar com um item desse. Entendeu? Porque isso aqui previne a gente de dropar todos os itens do nosso inventário. Então eu vou fazer um desse pra andar comigo. E eu vou deixar esses outros dois pra gente usar diferente. A diferença deles é o seguinte. Esse cara aqui, como eu disse, eu vou repetir. Ele segura a sua armadura e o item que você tá segurando. Esse aqui é a sua armadura mais a hotbar. E esse aqui é o seu inventário completo. Tirando os itens do Tinkers e do... do Balbs. E galera, é isso que eu queria fazer hoje. Então temos aqui Charm of Keeping. Esse cara aqui vai ajudar a gente bastante. Porque no próximo episódio eu vou meter a cara contra aquele boss, mano. E é isso aí, galera. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo. Se gostou mais ainda, favorito de vídeo. É isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e... Fui!